Ana Catarina Andrade Almeida, cujo nome artístico é Ana Catarina, ilumina o cenário musical brasileiro com seu talento extraordinário como cantora e compositora. Nascida para a música, ela traz consigo uma paixão profunda e uma habilidade notável, que cativam audiência desde o início de sua carreira. Ana Catarina conquistou seu lugar na indústria musical com uma presença marcante e um estilo que combina autenticidade e inovação. Sua jornada artística é pontuada por composições envolventes, que capturam a essência da experiência humana. Ao longo do tempo, ela se estabeleceu como uma contadora de histórias habilidosa, usando sua música para expressar emoções e conexões, que ressoam com os ouvintes com uma voz única e uma presença de palco magnética. Ana Catarina transcende barreiras musicais, explorando uma variedade de gêneros e estilos. Sua versatilidade artística é evidente em cada nota, cativando públicos de diferentes gostos, e estabelecendo seu nome, como um sinônimo de excelência musical além de suas habilidades como cantora. Ana Catarina também, se destaca como compositora, compartilhando suas experiências e perspectivas através das letras de suas músicas. Seu dom para criar melodias envolventes e letras poéticas, contribui para a construção de um repertório rico e significativo à trajetória de Ana Catarina.